Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Elias. Tudo bem? Aqui é o Elias, de Formosa, Goiás. Um beijo. Chico, essa semana você falou muito sobre óleo, troca de óleo, vencimento de óleo, né? Quanto tempo o óleo deve ficar na moto lá? Isso. E uma coisa que eu gostaria que você me ajudasse em relação à informação do manual, que pede para trocar o filtro, uma troca sim ou uma não de óleo. Ou seja, troca-se o óleo uma vez e o filtro não, e na próxima vez sim, troca-se o óleo e o filtro. E eu não sei, será que a fábrica vai garantir alguma coisa se depois der BO? Porque até onde eu sei, se colocar óleo novo com óleo com filtro contaminado, vai contaminar o óleo novo. Mas, né, pode ser que eu esteja enganado, mas o que o senhor me diz? Qual a sua opinião sobre isso? Obrigado, boa noite. Certíssimo, Elias. Também é um hábito de algumas pessoas, e é um hábito até comum em algumas oficinas, né? É uma coisa bem antiga isso. Eu fazia isso antigamente, sabia? Há muitos anos atrás. Eu posso te dizer que há uns 15 anos atrás eu tinha essa prática. E eu fazia o seguinte. Eu não lembro... Eu acho que era uns 15 anos atrás que eu tinha essa prática. Eu fazia o seguinte. Era uma coisa que é hábito. Você ouve os amigos falando, os colegas falando, alguns mecânicos falando. E é completamente errado. Eu cometi esse erro. E é o seguinte. Muitas pessoas, na hora de fazer a troca do óleo, elas revezam. Ou seja, primeira troca de óleo. E isso é uma economia tão burra. Eu me incluo, tá, gente? Eu me incluo. Mas, obviamente, a gente tá numa era de informação. A gente tem mais acesso. A gente consegue acessar as páginas das grandes empresas de óleo, como Shell, Advance. Mecânicos especializados. Cursos. Tudo a gente faz pela internet. E, graças a Deus, a gente tem acesso à informação. Isso é que é maravilhoso. Criadores de conteúdo que nos informam, nos trazem essas informações. E a gente acaba tendo mais cuidado com os nossos motores. Então, eu perdi completamente esse hábito tendo acesso às informações. Então, é isso que o Elias, de forma inteligentíssima, tá puxando isso pra cá. É por isso que eu adoro fazer ao vivo e fazer os cortes. Porque vocês trazem essas informações pra cá. Vocês são provocadores. Então, graças a vocês que essas coisas acabam reverberando pra ensinar a outras pessoas. A gente acaba reverberando o conhecimento. Pra que mais pessoas deixem de cometer erros por hábitos errados, de muitos anos. Mas, vamos lá. Qual era o hábito de todo mundo antigamente? Era fazer um revezamento. Ou seja, eu troco o óleo com o filtro. Aí, na outra troca, depois de 3 mil, 10 mil, 5 mil. 10 mil não, mas 5 mil. Eu troco só o óleo e deixo o filtro. Aí, eu rodo. Mais 3, 5 mil quilômetros. E aí, sim, eu troco o filtro e o óleo. Ou seja, faz um... Um eu troco o filtro, o outro eu não troco. Um eu troco o filtro, o outro eu não troco. Isso é errado. É completamente errado. E a gente começou a aprender com os próprios mecânicos, fazendo conteúdo aqui no canal, no YouTube, desculpa, na plataforma. Eu aprendi com isso, com grandes mecânicos de carro. Não foi nem de moto, tá? Grandes mecânicos de carro. ADG, por exemplo. ADG, que é maravilhoso. Anos que eu acompanho o ADG. E ele sempre me ensinando. E outros mecânicos. Eu estou citando o ADG, porque para mim é o cara mais... É um dos caras que eu mais aprendi, assim, no decorrer desses, sei lá, ele já está 12 anos no YouTube, ou talvez mais, que eu acompanho o ADG. E com outros mecânicos que eu aprendi. Mas eu assisto muito canal de carro. Então eu aprendi isso, que quando você faz a troca do óleo, você troca tudo. E aí, galera, de moto, independente se é moto ou carro, a gente está falando de motor a combustão. Trocou o óleo, troca o filtro. Ah, mas é muito caro. É isso, amiguinho. Porque como o Elias falou, quando você deixa de trocar o filtro, lá dentro do filtro ainda tem óleo antigo. Esse óleo antigo, ele está contaminado. Que a gente chama de... ele tem uns contaminantes. Esses contaminantes... Resíduo de sujeira do motor, carbonização, resíduo. E esse contaminante, ele se mistura com óleo novo, que está bom. E o que esse contaminante faz? Que foi o que eu falei no vídeo anterior, da troca de óleo, da importância. Esse óleo que está lá e tem uma quantidade considerável no filtro. Alguém vai dizer, ah, é pouco. Esse pouco, ele contamina o todo. Então, esse pouquinho de óleo que está lá no filtro, que é uma quantidade considerável para contaminar tudo, ele está contaminado e oxidado. E a oxidação significa o quê? Ele perde as características químicas. Todos aqueles detergentes, os aditivos, eles estão com a sua propriedade química, ela está reduzida. E dependendo do óleo, já virou água. Tem óleo que é tão vagabundo, e que vocês... Tem gente que compra... Tem uma marca de óleo que eu nunca, nunca colocarei na minha moto. Eu jamais coloquei esse óleo na minha moto. Tem uma marca que eu sequer coloco, porque eu sei que vira água. E é uma marca muito comum. A galera usa muito esse tipo de óleo, infelizmente. E vira água. Então, a gente sabe, a gente que trabalha com moto, a gente sabe que esse tipo de óleo, o óleo mais baratinho, quanto mais barato o óleo, mais vagabundo. A gente sabe que esse óleo vira água. Então, depois de 3 mil, 5 mil quilômetros, é água pura. Ou seja, todas as propriedades químicas já foram tudo para o espaço. O óleo já está oxidado, já está totalmente contaminado. Então, aquele resíduozinho de óleo, que sejam 100 ml, 200, 300, até um pouco mais, que estão ali no filtro, ele vai contaminar todo o óleo novo que você colocou. Então, toda a sujeira, todo o contaminante, toda aquela química que já... Toda a reação química que já não... Na realidade, os detergentes, os aditivos, eles não funcionam mais. Então, vai contaminar todo o óleo novo. Esse é o problema. Então, toda vez, seja carro ou moto, toda vez, e é toda vez mesmo. Não tem se, não tem contudo, todavia. É toda vez que você for trocar o óleo, troque o filtro do óleo. Simples assim. Vai aumentar seu custo? Vai. Mas a durabilidade do seu motor vai melhorar. Você vai preservar mais seu motor. E você, além de deixar o motor mais eficiente, então faz toda a diferença. E a longo prazo, imagine um motor desse, que o cabra sempre faz isso. Esse motor, quando ele chega a 100 mil quilômetros, ele não está a mesma coisa de um cara que sempre coloca sangue novo. Imagine o óleo como sangue. Sangue novo dentro do motor. E aí você tem um sangue que está todo ferrado. E aí você coloca um sangue novo dentro do óleo, que é novinho, mas que tem um pouquinho de sangue contaminado. Ferra tudo a longo prazo. Porque esse óleo vai se misturando lá dentro. Então, é uma prática que eu já faço há anos. Toda vez, mesmo que o custo seja alto, principalmente em algumas motos aqui que eu tenho, que o filtro de óleo já tem algumas opções. Por exemplo, a Interceptor. Já tem o filtro de óleo que é do Fiat Mobi, se não me engano. Que é igual. O encaixa é o mesmo, a vazão é a mesma. Tudo certo. Filtro baratinho. Beleza. Mas tem outras motos que eu tenho da Royal, que eu tenho que ter o filtro da Royal. Aí, ó. Danou-se, porque é caro. E aí eu tenho que trocar. Então, é um custo que não é barato, como você compra um óleo desse, um filtro de óleo desse que é mais baratinho. Tipo, um filtro desse da Interceptor, que eu pego um do Fiat Mobi. Então, é isso, tá, gente? Então, toda vez, independente do custo, não hesitem. Trocou óleo, troco filtro de óleo. E carro, uma coisa que eu faço é trocar o filtro de combustível também. Toda vez que eu troco óleo, eu troco filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, tá? Ah, mas o filtro de combustível, você pode trocar. Eu troco tudo. Toda vez que eu faço troca de óleo nos meus carros, eu troco tudo. Filtro de óleo, filtro de ar, filtro de ar e filtro de combustível. Troco todos os três. E o óleo, tá? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu faço a economia de palito, porque o filtro de ar, ele também vai fazer sua moto e seu carro ter mais eficiência energética. Ou seja, consumir menos combustível. Então, façam isso. Não pratiquem a economia de palito. Façam essa troca. Fica um pouco mais caro, mas o seu motor vai ter mais durabilidade e mais eficiência. E, obviamente, coloquem um óleo bom, né? Shell Advance. Coloquem um óleo de qualidade. Não façam a economia colocando aquele óleo baratinho. Aquele óleo barato, ele vira água. Não façam a economia de palito. 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 Obrigado.